Olá meu amigo Cristóvão, é uma honra mais uma vez estar participando do seu programa. Falando das nossas competições que está prevista para o próximo final de semana, temos aí previsto o início da nossa segunda divisão do Campeonato Candango, temos aí o Sub-15 e Sub-17 também com a previsão de início no próximo sábado, dia 18 de setembro. Estamos numa semana movimentada aqui em Brasília e após também esse campeonato que dá o início agora no próximo sábado, na sequência também temos o Futebol Feminino, o Campeonato do Futebol Feminino para iniciar e também a inovação da federação que criamos o Sub-11 e Sub-13 também no primeiro ano da federação e a gente torce aí que seja um sucesso. E voltando na semana, estamos com a semana bastante movimentada, vários eventos aqui da CBF, quero agradecer ao nosso presidente da CBF pela confiança e apoio sempre aqui em Brasília. Finalizou hoje o workshop do futebol feminino, estamos com a seleção brasileira Sub-20 com a data FIFA treinando aqui em Brasília, vai fazer dois amistosos aqui, sábado contra o Real Brasília e na terça contra o Minas Brasília. E temos também um curso da licença B também que iniciou também na segunda-feira. Então é isso aí, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um abraço!